Porque sempre quando eu boto alguma coisa dela falando sobre espacidade, é um bafafá. Mas é, mas gera isso na cabeça da gente. Faz assim, explode alguma coisa ali dentro. Porque a gente tá acostumado a ver espacidade, velocidade dependente e escala de ácido. E ela traz esses questionamentos muito bem embasados, tanto na literatura como na prática clínica dela. E aí você pensa assim, uai, o que tá acontecendo, né? Faz você quebrar alguns paradigmas. Olá, estou entrando ao vivo depois de algum tempo longe de vocês. E hoje eu vou estar conversando com a Natália Vieira, fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia. E nós vamos falar sobre o curso Regras de Ouro. Ela acabou de terminar o curso Regras de Ouro. E ela vai estar contando um pouquinho pra gente sobre sua experiência no curso, o que ela aprendeu. E o que ela acha interessante dentro do curso, né? É uma versão, um bate-papo mesmo sobre como ela, o que ela achou do curso. Oi, tudo bem? Oi, tudo jojo? Tudo, e você? Estou bem, graças a Deus. Me fala, você, o seu dedo é 33. 33 é qual cidade que você tá? Eu sou de Minas Gerais, eu estou em Governador Valadares. Ah, Governador, deixa eu aumentar aqui um pouco também, baixo. Governador Valadares. Isso. Interiorzinha aqui de Minas, né? Interior. Fica umas seis horas e meia de Belo Horizonte. É mais perto pro... Mais pra baixo pro Rio ou mais pra São Paulo? Meio. Meio. A gente fica meio, isso. O sentido é Espírito Santo. Espírito Santo. Entendi. E me conta, me fala um pouquinho de você, Natália. Eu já fiz uma pré-introdução, mas eu gostaria de ouvir você falando sobre o seu currículo, sobre você, sobre Governador Valadares, como é a área de fisioterapia aí. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Eu me formei em julho de 2015, pela Universidade Vale do Rio Doce, aqui mesmo na minha cidade. E a partir daí, eu atuo apenas na área neurofuncional, tanto adulto como infantil, mas pela escassez de profissionais aqui na cidade, o meu público maior é o infantil. E a partir daí, então, eu fui fazer a minha especialização. Então, fui me especializar nas ciências médicas e finalizei essa especialização em fisioterapia neurofuncional em 2017. E continuei atuando na prática clínica e a partir daí, eu, em 2018, abri o edital pra participar, né? Pra tentar a vaga de professor na faculdade. Eu prestei o edital, passei e há três anos também atuo como docente. Então, mantenho a prática clínica, mas também atuo como docente. Ah, que bom! Eu acho bem interessante, né? Manter a prática clínica e atuar como docente. Eu acho muito interessante isso, o docente continuar atuando na prática clínica, porque na prática você vê muita coisa diferente do que realmente é colocado ali nos livros, né? Porque realmente é muito complicado a pesquisa na área de fisioterapia neurofuncional pediátrica, mas na clínica você vê o que funciona, por mais que no livro não fale, né? É, é uma questão bem assim, bem complicada, porque no livro tudo é perfeito, mas quando você vai jogar na prática, você passa por situações que às vezes o livro não te prepara. Então, uma criança chorando, às vezes você esquece onde você põe a mão, o que você tem que fazer, qual escala você tem que utilizar. Então, assim, a prática me auxilia muito, porque já pegando o gancho, né? Eu sou supesora de estágio, então eu tenho que ter muita prática para poder ensinar para os alunos, passar para os alunos, e se eu não tivesse essa prática. Então, eu estou há cinco anos já de formada, pouco tempo, eu estou iniciando os passos na fisioterapia, mas eu vejo, assim, o quanto que a prática me dá controle sobre o que eu estou passando na universidade, né? Claro que a gente se embasa na literatura, mas essa mescla do prático com o teórico pesa, e muitas vezes o aluno tem muito o teórico, mas não tem muito a prática. Então, isso é muito importante. Eu vejo também isso muito importante dentro da docência. E você ainda mais sendo supervisora de estágio na fisioterapia pediátrica e tal, você precisa de prática, você precisa de mão, você precisa entender aquela criancinha, e cada uma é mais diferente do que a outra. É, então assim, no estágio, o primeiro dia, a criança rejeita muito o acadêmico, e aí a gente faz aquela abordagem, vamos cativar essa criança, vamos, né, ganhar a confiança dessa criança, e muitas vezes o livro não te ensina isso, né? O livro te fala mais da teoria, mas e como que fica a prática? Então, assim, eu tenho isso muito enraizado em mim desde a minha graduação, e eu tento passar isso também para os meus alunos. E me conta aqui, vamos entrar dentro da Bili. Como é que você chegou no curso de regras de ouro ou conheceu a doutora Beverly Kuzik? Então, eu não tive a oportunidade ainda de conhecê-la pessoalmente, espero conhecê-la pessoalmente. Eu cheguei na Bili em 2015, assim que eu saí da graduação, eu já comecei os meus atendimentos, né, na clínica onde eu trabalho, e aí eu me deparei com uma criança que usava o TeraTogs, e eu nunca tinha ouvido falar do TeraTogs, eu falei, meu Deus, e agora? E fui pesquisar sobre, né, o TeraTogs, conheci a Físio Vital e comecei a conhecer os trabalhos da Bili. E desde então, né, vem seguindo o que é publicado, seguindo os estudos, né, os livros, né, tive acesso a um livro que ela publicou. Então, assim, é... Isso foi assim que eu comecei a minha caminhada seguindo a Bili. Agora, o curso Regras de Ouro, eu sigo a Físio Vital há muito tempo, não pelo Instagram profissional, mas pelo meu pessoal, e eu já seguia tanto pela questão dos produtos, e comecei também a ver a questão dos cursos. E o Telegram também, e aqui, as mídias sociais, e vi, né, a divulgação do curso, e pensei, não, tô aqui no interior, não tô podendo viajar pra... Porque, às vezes, o deslocamento é o que mais atrapalha a gente que é do interior, né, é o deslocamento, a questão de estadia, enfim. E pensei, não posso deixar essa oportunidade passar, tenho que aprender mais com ela, e resolvi fazer o curso também. Acompanho a Angélica, da NeuroReab, e ela vem falando muito sobre como que os cursos da Bili contribuíram pra prática clínica dela, então, resolvi fazer o curso, falei, não, eu preciso fazer esse curso, eu preciso aprender mais com ela, porque a gente sabe que ela é fantástica. E eu queria muito, assim, ter um conhecimento mais aprofundado de um curso dela, porque o conhecimento que eu tenho a partir dos estudos da Bili é através do que a gente busca mesmo, né? Então, eu nunca tinha visto o online, já conhecia os cursos, né, da Físio Vital, mas por essa questão de deslocamento, fica um pouco mais complicado pra gente. E aí, falou, online, eu falei, não, posso, eu tô tentando passar. Não, eu concordo. Um dos motivos da gente trazer esse curso online não é por causa da pandemia só, logicamente, né, que isso ajudou, mas era um motivo, a gente já tava querendo trazer muita coisa da Bili pro online. Ela lançou esses cursos nos Estados Unidos, em inglês, e a gente fez toda a tradução e trouxe pro Brasil. E o intuito real do curso, né, é a gente poder estar chegando no interior, porque eu sei, primeiro, que o curso presencial é bem, bem caro. Eu tenho que falar a verdade. É caro. Sim. É a parte de neuro, assim, é bem salgadinha, né? Eu tenho alguns pais, quando a gente vai falar sobre recursos, eles ficam, nossa, mas é tudo acima de mil? Mas é uma área muito, que demanda muito comprometimento do profissional. Muito. De quem divulga, de quem estuda essa área. Então, é que vale a pena mesmo. E eu entendo, realmente, que são cursos mais... É, não. O caro da Bili não é nem por causa, assim, do... É tudo que gera, né? Ela vem pro Brasil, estadia. Vocês não têm ideia, gente. Eu pago café, almoço, café da manhã, pãozinho, lanche, jantar. É, hotel. Ela pega três aviões pra vir. E três aviões pra voltar. É um custo, né? É um custo, né, Ju? É um custo altíssimo. E, assim, a Físio Vital em si, até a Marina, a gente não é... Não tem nada. Então, assim, é um curso caro mesmo. Então... Mas eu penso, né, que vale muito a pena, gente. É outro mundo esse custo. Então, assim, vale muito a pena. Cada valorzinho que é pago. Eu falo, assim, não só tanto pro curso da Bili, mas quando a gente faz uma investigação, né, a respeito do que esse curso traz, enfim, o que vai ser abordado, isso compensa muito. Porque o conhecimento adquirido é amplo, bem amplo. E dentro do curso Regras de Ouro, né? O que que você achou do curso? Olha, eu achei excelente. Assim, me trouxe um olhar muito diferenciado do que eu já estava acostumada. Então, assim, eu supervisiono estágio de fisioterapia pediátrica. Eu leciono... Eu sou professora da disciplina de Movimento e Desenvolvimento Humano e Cinesiologia. Então, ver tudo isso num curso só, realmente, assim, é mágico. E ela tem uma didática extraordinária, como que ela aborda o avanço do desenvolvimento mesclando controle motor, desenvolvimento motor dentro dessas posturas. E o refinamento de detalhe que ela coloca nesse curso é algo que a gente não vê em livros, é algo que a gente não vê em artigos, que às vezes passa por você na prática e você não tem esse olhar perceptivo para essa parte do desenvolvimento motor. Então, o curso, para mim, ele me trouxe isso. Detalhes que passam pelo olhar do profissional despercebido. E são detalhes que fazem a diferença na aquisição da postura. Então, o refinamento de detalhes do curso foi, assim, sensacional. É verdade. A Bili, no 1, né, ela traz tudo, né? Bly é muita coisa da prática dela e Charman junto. E ela consegue juntar tudo isso para você poder entender como é que é esse desenvolvimento da postura da criança. Como é que começam os pontos de mobilidade? Como é que você começa a trabalhar os planos de movimento? Começa pelo sagital? Então, isso, você como professora, é normal, é dado na faculdade? Então, algum sim, né? Então, a questão quando ela fala sobre o desenvolvimento da carga de peso dentro da postura de crono. Isso sim. Mas, outras coisas, como, por exemplo, a busca pela verticalidade. Como ela discorre isso da busca do bebê pela postura vertical, eu achei muito interessante. É algo que, com certeza, eu vou colocar nas minhas aulas e levar para os estágios também. Então, o refinamento de detalhes que ela coloca em algumas partes, né? Da busca por essa, por esse ganho de habilidade, por esse ganho de postura, seja pronto, supino ou quase apoio, foi muito relevante para mim. Muito relevante. Porque, às vezes, nós focamos muito no grande marco. Então, controle de cabeça, alcance de linha média, rolar, tentar, arrastar, engatinhar, mas e como que é o processo para adquirir isso? Tá, a gente sabe, é força, é grau de liberdade, é sistema perceptual, mas e o refinamento disso dentro, vamos dizer assim, mais desmiuçado? Então, o curso, ele trouxe isso, esses detalhes que muitas, que eu não encontro em livros, que eu não encontro em artigo, e essa mescla que ela faz do desenvolvimento com o controle postural, com base de suporte, com centro de gravidade, então, são muitas coisas importantes dentro de um curso que liga uma coisa à outra, mas te mostra, você consegue raciocinar e entender, você não vai ler controle postural aqui, você não vai ler desenvolvimento aqui, é uma mescla, e aí você consegue entender muito bem o desenvolvimento que ela quer que ela quer trazer no curso dentro dessas posturas estudadas dentro do curso. Porque ela faz uma linha, ela faz a linha do movimento explicando tintim por tintim, por exemplo, essa linha de raciocínio e dentro das posturas. Um exemplo que a gente pode dar para o pessoal que não viu o curso e que quer ver, por exemplo, como é como é o ponto de suporte, os pontos de mobilidade e de estabilidade que o bebê ganha para poder ficar, levantar a cabecinha. Como é que você tem que trabalhar? Quais idades disso? Isso tudo passa de tintim por tintim. Como que você facilita, né, Ju? Como que você facilita? Então, outra coisa no curso que é fantástico é essa demonstração dessa facilitação. Como que você facilita esse ponto de estabilidade, essa troca de ponto de estabilidade, favorecendo o ponto de mobilidade ou não. E, assim, é um curso ou online, mas não deixou a desejar em nenhum momento. porque tem muitos vídeos, tem muitas imagens ilustrativas e os casos clínicos, eu nem vou entrar nos casos clínicos que são, assim, a parte mais gostosa do curso. Mas, assim, sensacional. Ai, obrigada porque me deu um trabalho. Eu imagino, né, gente, um curso online que é bem mais trabalhoso. eu penso porque as aulas online estão sendo bem trabalhosas para nós docentes, né? Então, é um trabalho em dobro. A didática é diferente da presencial e você tem que se adaptar a esse novo cenário, né? Mas, assim, foi excelente. Maravilhoso. Que bom. Eu fiz tanta anotação que eu tirei um caderno. Tá cheio de anotação. Eu sou dessas que anotam várias e várias vezes. Então, eu rabisco rápido, depois eu passo a limpa para outro caderno. Eu acho que isso me auxilia no aprendizado, né? Então, essa é a maneira que eu aprendo. Mas, assim, é uma forma até de eu manter esse conteúdo sempre para me revisar. Então, assim, excelente, excelente minha sessão de parabéns. É, e o interessante também é que você tem dois anos também, né? Para fazer o curso. Então, você viu agora lá na frente uma coisa que eu falo muito. Pode ter até... É, você... Hoje, você não tem um paciente bebê. Mas daqui a pouco vai chegar um paciente bebê para você daqui a seis meses. Você tem como estar revisando todo esse... Revendo o curso para ver como é que você vai trabalhar esse paciente de novo, né? É, é algo que a gente pode sempre... Que a gente vai ter ali, né? Para sempre ter onde correr para estudar, para pegar. Então, assim, eu já vi as palestras várias vezes. vi andando na esteira, depois vi sentada, vi anotando. Então, assim, é... Cada vez que você volta para rever, você acende uma luzinha nova. Você faz um questionamento novo. Então, isso é muito bom. E ela faz esses questionamentos no curso. Faz a gente pensar em certas coisas que é comum aqui no Brasil. e quando a gente vai olhar a sequência disso, às vezes, é prejudicial para a criança, né? Então, essa facilidade de poder ter acesso a esse conteúdo durante dois anos também é um dos diferenciais do curso, né? É. O curso, além de ter o Regras de Ouro, né? Que é esse curso que a gente falou agora primeiro, a gente também botou um curso que é um curso que ela deu no Congresso que é o de pacientes de plasticidade de plédica. Eu acho que é um curso pesado, é bem pesado, assim. São mais de duas horas, né? De palestra. De palestra. E é um curso que quebra alguns paradigmas sobre a espacidade. Sim. Me conta, é o que eu falei. Porque esse me parece muito porque sempre quando eu boto alguma coisa dela falando sobre a espacidade é um bafafá. Mas é. Mas gera isso na cabeça da gente. Faz assim, explode alguma coisa ali dentro. Porque a gente está acostumado a ver espacidade, velocidade dependente e escala de astro. E ela traz esses questionamentos muito bem embasados tanto na literatura como na prática clínica dela. E aí você pensa assim, uai, o que está acontecendo, né? Faz você quebrar alguns paradigmas em relação à espacidade, avaliação da espacidade, o que é espacidade, o que é tônus, que é uma, eu acho que dentro da neuro, principalmente para quem está começando, é uma das coisas que confunde muito, né? Então, o que é espacidade, as alterações do tônus, como que eu vou avaliar isso? Eu uso a escala de astro para avaliar hipertonia ou é para avaliar tônus? Então, é uma coisa que ela questiona muito. Ela destrói, né? Ela destrói mesmo. E faz pensar de uma maneira, não que você se sinta assim, estou fazendo tudo errado. Não, não é isso. Ela traz um questionamento muito bem embasado. Botox, que é uma prática muito comum aqui no Brasil, eu falo pela minha região, né? A gente está aqui no interiorzinho de Minas Gerais e isso é muito comum aqui. Falando sobre os efeitos dele a longo prazo, então, né? Depois de três, quatro aplicações, como que fica esse músculo. Risotomia doceal seletiva que está no auge aqui no Brasil, né? Essas consequências dessa cirurgia, isso a longo prazo. Então, ela discorre que esses efeitos não são muito bem definidos na literatura. Então, ela quebra alguns paradigmas e padrões que a gente está acostumado, a gente ouve muito nas publicações, no que sai, né? De estudos, enfim. E te faz pensar de uma maneira positiva, né? O que que dentro dessa caixa de ferramentas eu posso utilizar pra esse quadro de paciente, pra esse, né? Pra esse paciente que tem uma diplergia. então, essa linha de desenvolvimento dela durante a abordagem, né? Durante a fala dela de mais duas horas e eu ficaria ali muito mais tempo ouvindo ela falando que, assim, é sensacional. Uma pena não pude ir pro congresso, né? De PC. De novo, por essa questão de deslocamento, gente, morar no interior é uma coisa que é difícil, é muito difícil. A gente se deslocar e muitas vezes é porque a gente não conhece ninguém, eu sou um pouco medrosa pra viajar só. Eu sou. Mas, assim, eu trabalho em conjunto com outro fisioterapeuta, a doutora Larissa, e a gente sempre tenta ir nós duas, né? Nós duas são as responsáveis pelo atendimento de toda a parte neurológica da clínica. Então, ela chegou pra somar e me acompanhar nessas viagens e crescer junto comigo, então é maravilhoso. Mas, voltando a essa parte do curso, é um bônus, assim, sem preço, porque é realmente sensacional. É um outro curso. É um outro curso. É um outro curso. Você cai num segmento que parece, assim, gente, sensacional como que o raciocínio é o raciocínio dela em relação a essas práticas, né? De abordagem dentro desse quadro de plegia espástica e entra de novo no processo de o que é expressidade, o que é tono e quebra muitos paradigmas, muitas formas de abordagem mesmo, né? Do fisioterapeuta, do médico, do fisiatra, dentro com esse público, né? De quadro de... É, a gente vê que, assim, eu acho polêmico algumas coisas, com certeza. Eu não sou fisioterapeuta para dizer quem está certo e quem está errado, né? Mas existem pesquisas e de um lado e de outro e ela aborda as pesquisas que ela acredita e que mostram para ela que, gente, teve até a frase que virou para mim e falou o seguinte. Juliana, esse bônus é exatamente... Se você presta atenção e escuta, só com bônus você vai aprender como tratar uma criança. Então, se você pega a criança de pequenininha, você já vai saber tudo como é que você tem que fazer. É um manual de como você tem que tratar a criança. Sim, e outra coisa que eu achei excelente no curso é que você não precisa de método conceito A ou B. Ela aborda muito bem isso. Se você tiver um conhecimento muito bem detalhado de biomecânica e kinesiologia, você vai alcançar grandes resultados com os seus pacientes. Não precisa de ter... Ela não aborda o método A, o método D, simplesmente com conhecimento de disciplina mesmo, biomecânica e kinesiologia. Então, eu achei isso muito importante, muito importante para o profissional ver que as nossas mãos têm um grande poder se forem muito bem colocadas em certos lugares, retiradas de certos lugares. Então, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção no curso. A Billie, ela é Bobat, ela se formou no Bobat na década de 70, então ela já carrega toda essa coisa da mão do fisioterapeuta e um dos motivos até que, eu não sei se no curso ela não fala, mas ela fala muito dela trazer, criar até o teratóxico foi o fato de que as mãos delas não podiam ir com o fisioterapeuta e ir para casa com o paciente. Então, a gente tem que ter essa terapia, essa prática alinhada à organização, alinhada à estabilidade, alinhada ao alinhamento do paciente. E eu pego o seu gancho para falar que o curso ele é aberto, né? Para pai. Então, eu achei isso outro diferencial, porque, às vezes, muitos pais não entendem quando a gente corrige algumas coisas, né? A forma que a criança senta, a forma que a criança permanece na postura de supino ou prono, a necessidade de correção até, inclusive, no curso ela fala que ela corrige a forma que uma das famílias carregam a criança e eu, muitas vezes, também tenho que fazer essa correção e, às vezes, os pais, eles não entendem o quão importante é manter um alinhamento, um bom alinhamento na terapia, dentro de casa, na escola, ou seja, de tudo. E isso, ela deixa muito bem enfatizado no curso, né? A importância do alinhamento dentro dessas posturas abordadas. É, a gente pode ver até por nós mesmos, assim, eu vou dar uma, fazer um workshop sexta-feira aqui perto em Araras e eu estava montando hoje e uma das coisas que eu vou falar é o seguinte, gente, até eu e você, se a gente, eu não sento retinha não, tá? Eu sento assim. Eu também não. Se a gente senta assim durante muito tempo, durante anos da nossa vida, o que vai acontecer com a nossa lombar? As dores que a gente vai ter? Então, é o mesmo pensamento para a criança, né? A criança está em formação óssea, se a gente não manter essa criança que está em formação óssea, organizada, né? Alinhada, como é que vai ser essa formação óssea dessa criança? É, é interessantíssimo, né? E às vezes isso não é muito bem entendido para os pais, pelo menos aqui, né? Eu estou falando da minha região. Às vezes é difícil você trazer o engajamento dessa família para manter a terapia em casa, para manter esses ganhos em casa. então, quando a criança está no físio, ela está assim, muito bem alinhada, sai muito bem alinhada, chega em casa, é outra coisa. Então, assim, para quem, eu não achei o curso difícil, por exemplo, eu fiz como profissional, mas eu não achei como difícil se eu fizesse como mãe, ou como, né, um pai que tem algum filho em algum desenvolvimento tipo... Ai, bom saber isso. Fazer linguagem fácil e também porque ele é muito ilustrado, né? Ele não tem muito texto, tem muito mais, é fala da Billy e boas ilustrações, vídeos, fotos, antes e depois com o teratógrafo, que é outra coisa maravilhosa do curso. e, assim, foi muito bom. Então, eu acho que tanto para profissional como para pai não é um curso, pensando mais, né, nos pais que têm um pouco de dificuldade com a linguagem, pensando nos termos técnicos que o profissional utiliza, eu não achei difícil porque ele é muito bem ilustrado, muito bem ilustrado. Ai, que bom saber isso, assim, a gente abriu para o pai porque, na verdade, não tem nem muito como a gente restringir, entendeu? Não tem como pedir um crefito para você entrar no curso, nem nada disso. Mas a gente deixou aberto para qualquer um que se inscrevesse a primeira semana dar uma olhada e falar, gente, não entendi nada, vou sair daqui e vou pedir meu dinheiro de volta. Então, a gente fez isso justamente para o pai que quiser, que alguns realmente se inscreveram, pudessem olhar, não, não dá para mim. Aí vai e sai. Foi esse, a gente fez assim, esse, mas que bom você falar isso. Tem uma pergunta, que eu fiquei curiosa agora que você falou da linguagem e tal. Quando eu estava traduzindo o curso, eu pensei, eu tiro a voz da Billie e boto uma voz por cima de alguém, não a minha porque é horrorosa, mas de alguém falando a mesma coisa, ou a legenda? Aí eu botei a legenda para a gente deixar a voz da Billie por enquanto, mas o que você acha? Estou falando sério. Então, para mim, não fez diferença. Não sou fluente na língua inglesa. Eu consigo ler alguns artigos, mas ainda assim, dependo muito da ajuda de tradutores, da internet, vamos dizer assim. Mas, eu não tive dificuldade, porque já é uma coisa que eu vivencio muito. Então, eu ouço muito no inglês, eu tento fazer essa essa mescla, para agustar a minha parte aqui do inglês que está um pouquinho parada. Mas, eu penso também que para quem é mais fluente, facilita deixar a voz da Billie. E para quem não é, como eu, tem a legenda para recorrer. Então, eu acho que alcança essas duas partes, quem é fluente e quem não é. Então, eu achei muito bom. Ai, que bom. Eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, gente, será que eu deixo o que eu faço? Aí, a gente deixou assim se qualquer coisa mudava. Mas, eu fico feliz com esse feedback. Agora, eu queria saber aqui sobre o que que você, você já falou de um monte de coisa importante que você vai levar, anotou, deixou de anotar. Mas, tem alguma coisa assim que você fala assim, na minha aula do ano que vem eu vou começar a colocar isso para os profissionais? para os alunos, né? Para os alunos, com certeza, o detalhamento. O detalhamento que ela aborda. Então, alguns, sim, já estavam nas minhas aulas, mas outros não. Então, esse refinamento e esse olhar mais detalhista. Porque eu penso muito, por exemplo, na disciplina de MDH, a gente tem as escalas para a gente poder acompanhar o desenvolvimento. vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a Ais, ela tem lá as imagens para você acompanhar, ver se a criança alcança. Ela, né? Ok. Mas, eu acho que ali, mesmo como ela é observacional, você faz, aplica a escala e, enfim, dá a pontuação total. Mas, ali mesmo, você consegue perceber o que você precisa trabalhar para que a criança alcance a determinada postura que ela não fez, que eu não vi dentro da janela da Ais, por exemplo, né? Então, esse detalhamento da Billy a respeito de como é essa sequência em pequenos marcos que a gente não vê em livros, né? Novamente, a gente vê os grandes, então, controle de cabeça, tá, mas, para controle de cabeça, como que é o desenvolvimento dos flexores, como que é o desenvolvimento dos extensores, posturas antigravitacionárias, transferências e descargas de peso que vão mudando sutilmente de local conforme a criança vai alcançando a idade, né? Então, a gente tem três meses, controle de cabeça. Tá, mas o que acontece do primeiro mês, no segundo mês, de maneira mais detalhada, mais refinada, para que a criança alcance isso? E as facilitações, né? Ela traz no final, né, de cada módulo, como que a gente facilita isso. em relação à aquisição dessa determinada habilidade. Então, isso com certeza vai ser uma coisa que vai ir comigo nas minhas aulas. É aquela, também tem a parte, né, de que é muito, é tão detalhado que às vezes, para trazer, é até complicado. A criança vai virar, o lado do rosto vira para a direita, o lado do crânio vira para a esquerda, o braço faz isso, o direito, a perna esquerda faz aquilo. Isso você não acha no livro. Isso você não acha no livro. No livro, você acha que a criança vai rolar sobre o M corpo direito, sobre o M corpo esquerdo. Agora, esse detalhamento da face vira para um lado, o crânio para o outro. Como que é o rolamento, como que esse rolamento, ele vai acontecer de maneira mais detalhada. E às vezes, casando com a prática clínica, às vezes você tem uma criança que tem os outros aspectos para desenvolver, um exemplo, né, o rolar, mas o posicionamento do rosto, da cabeça, que está diferente, que é o que está atrapalhando ela. E aí você pensa assim, ah, não está rolando, é porque a face não está voltada para esse lado, o crânio não está voltado para esse lado. Então, assim, são pequenas coisas que te trazem esse olhar muito mais detalhista para esse desenvolvimento, né? Então, sensacional, maravilhoso. É, você vai poder ajudar a facilitar, né? Agora pensando no paciente atípico que vai desenvolver, vamos lá, estamos no momento de desenvolver o rolamento, como é que eu vou facilitar pouquinho a pouquinho para ele poder adquirir esses movimentos sozinho? Isso, que a gente sabe que o paciente atípico, né? Ele não dá para você colocar tudo de uma vez que ele vai absorver esse aprendizado e ele vai desenvolver. Então, é pequenos passos, vamos dizer assim. Então, você proporcionar para ele, você ter esse conhecimento de como é isso de forma mais detalhada, você consegue ir evoluindo assim que ele vai alcançando esses marcos menores, né? e aí você vai alcançar até ele ganhar a habilidade por completo, que a gente sabe que é muito difícil você, dependendo do nível, né, de quadro, principalmente de paralisia cerebral, é muito difícil você ganhar uma certa habilidade. Então, esse refinamento que a Bili traz em relação a esses detalhes é algo que eu vou levar para a faculdade, eu vou levar para a gente do curso, eu vou levar comigo. Eu fico muito feliz de escutar tudo isso, sabe? É até uma confissão aqui, eu já fiz tanto curso, eu fiz não, né? Eu estou em todos os cursos da Bili e eu fiquei com medo, assim, poxa, será que as pessoas vão gostar? É sempre presencial? Será que o online vai suprir as expectativas? Vai dar essa possibilidade? Lá nos Estados Unidos ela só deixa o curso liberado por 60 dias para a pessoa? A gente falou, não, gente, vamos deixar dois anos, eu acho importante. Então, a gente tem... Eu acho que esse tempo, Ju, eu acho muito importante também para os pais, né? Porque, às vezes, até pegar uma certa habilidade no manejo para o criança, isso é difícil, às vezes, para os pais. Não tem os conhecimentos que a gente adquire na graduação. Então, eles têm a outra até onde eles recorrerem, né? Eu esqueci como que facilita a questão do ponto de estabilidade, de algum ponto de mobilidade. Aí, eles têm aonde também consultar, né? Gente, eu, fala em sério, eu, a minha filha Laura, que acabou de entrar aqui falando, mamãe, eu fiz assim porque eu fiz o dedinho assim, sabe? Não fala comigo. Ela, com cinco meses, ela não rolava. Eu fiquei louca, tá? Para, dei, fiquei doida, fiz tudo quanto é lugar. e eu não perdi, e eu fui, e o pessoal, Juliana, facilita, faz isso, faz aquilo. E eu, poxa, eu vi esses cursos o tempo inteiro, eu não pensava nisso. Sim, então, pois é, para os pais, é uma oportunidade, assim, é grandiosa. Eu acho que aqueles que estão engajados no processo de reabilitação do filho, são realmente os engajados. Eles vão ter um total facilidade, primeiro, assim, não em relação ao manejo com a criança, né? Porque a gente sabe que às vezes os pais, eu tenho medo de machucar, eu tenho medo de não estar fazendo certo, mas em relação ao conteúdo teórico, é sensacional para os pais, como para profissionais, e essa questão de ficar um prazo mais estendido, para os pais, eu também acredito que vai ser excepcional. esse prazo. É assim, sobre os pais manejarem, a Bília ensina muito, né? Eu acho que até com esse lance da pandemia, vocês profissionais tiveram que acabar ensinando os pais a fazerem, e eu vejo muito os pais hoje que eu tenho conversado que estão mais inteirados sobre como funciona a fisioterapia para os filhos e estão fazendo mais em casa, vendo a importância. Então, teve esse lado positivo da pandemia, gente, né? É o que eu sempre falo, a gente sempre tem que tirar o lado positivo das coisas, porque senão a gente senta e chora o resto da vida, né? Então, assim, para a pandemia em si, na minha prática clínica, trouxe isso, mostrar para os pais a importância da fisioterapia e a importância do tratamento ser continuado e centrado ali na queixa daquela família, nas demandas daquela família e a participação, a participação, porque muitas vezes eu acho que isso não está, não acontece, não sei, né? Não acontece tanto nos grandes centros, mas aqui no interior muitas famílias falam assim, a responsabilidade é dor e fisioterapeuta. Se a criança não ganhar, a culpa é dor e fisioterapeuta. Então, assim, essa pandemia veio para abrir os olhos de algumas famílias, não todas, né? Mas mostrar para as famílias o quão importante é que elas estejam ali engajadas dentro do processo de reabilitação. Preciso falar uma coisa sobre isso. Eu acho que você deve ter participado da Semana do Desenvolvimento Ortopédico. Sim. E tem uma frase da Billie que ela fala, eu acho que é nesse, ou em outro curso, porque eu vejo tantas coisas aqui online, mas que ela fala o seguinte, que a Blay, depois de todos esses estudos, chegou lá para o pessoal do Bobat, virou e falou assim, como é que a gente vai, depois de a gente ver tudo, como é que tem que ser esses movimentos? Eu acho que foi a Karen Hado ou a Blay, agora eu estou, não sei mais. Como é que a gente, depois de ver tudo isso, como é que demora para a criança andar todos esses movimentos, todo o treino que ela faz, como nós fisioterapeutas, vamos ajudar essa criança a fazer qualquer coisa que seja em duas horas por semana? Isso não existe. Então faz. No curso Regras de Ouro também, no curso Regras de Ouro também, nas entrevistas, isso é questionado, né? Então, por exemplo, na marcha, a criança demora de sete a dez anos para ter uma marcha habilidosa, uma marcha virtuosa, e aí você vem uma família e fala assim, eu quero que um mês a minha criança esteja andando. E aí, essa... Não tem... Eu acho interessante a fala da Billie, não tem varinha mágica. Não tem. Quem dera se tivesse, todo mundo queria uma, mas realmente não tem. Então, novamente, reitero a importância desse curso para os pais. porque muitas vezes a gente fala, olha, é um trabalho a longo prazo, é uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou assim, a criança não aprende andando, só andando. Ela precisa trabalhar as transferências de peso, ela precisa trabalhar as descartas de peso, ela treina e cai várias vezes ao dia. Então, tem uma parte que ela fala assim, que a criança chega a fazer mil e quinhentas transferências de peso por hora. E aí, é uma coisa que a gente pensa, a nossa criança típica, a típica, ela vivencia esse treinamento? Com certeza não. E como que nós podemos dar oportunidade para que ela vivencie? Uma hora de fisioterapia não vai ser suficiente. Então, a família, a importância da família preparar o ambiente para que essa criança tenha essas oportunidades e essas variações de experiências, né? Que ela deixa muito bem claro. Não existe varinha mais. Então, é uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum, né? Muitos pais querem isso para ontem. E é difícil, não é fácil. o cérebro estar ali tentando buscar, né? Tentando criar novas conexões e a única coisa que vai dar essas novas conexões e manter essas conexões fortes é a prática. E a Bili fala, né? Prática, 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 prática. Então, é prática mesmo. Não adianta, né? É bom andar de bicicleta. Falou muito que até teve um questionamento outro dia numa live da Angélica que uma mãe falou assim, ah, mas o pediatra, o ortopedista falou que não existe evidência científica na terapia intensiva. Não é verdade. Existe evidência científica de terapia intensiva. Pode ser não aquele tipo de terapia com aquele tipo do que seja, né? De vestimenta. De vestimenta. Mas a terapia intensiva é muito importante. Terapia intensiva é em casa também, gente. Não é ali. É. E se você for comparar, ela faz essa comparação com a criança típica, olha quantas vezes essa criança treina e ela tá treinando ali, tá em pé, segurando, não segurando, né? Mas fazendo os apoios e ela fala de um estudo que eles fizeram captando essas pequenas transferências de peso ali no perninho do bebê pra ver quantas vezes, né? Eles chegam a fazer essa troca de peso de uma perninha pra outra. O quanto que esse desenvolvimento, essa habilidade, ela vai repercutir lá na frente na marcha virtuosa. Então, são sete a dez anos pra uma criança ter uma marcha muito bem efetiva dentro do ciclo de marcha. Então, é uma coisa assim que... São os tempos de treino mesmo. E dentro desse parâmetro, a Bili sempre fala assim, ah, o tempo de uso do teratóxico me pergunta. Gente, se você coloca dentro dessa pesquisa o tempo de marcha e você quer o treinamento, são cinco horas por dia. pra você poder adquirir algum tipo, o movimento excelente, né? Que é a excelência da marcha. E isso dentro do prazo, né? De sete a dez. De sete a dez. Mesmo com essa carga horária intensa por dia. Então, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Eu acho que esse entendimento, até pra nós profissionais, que muitas vezes frustramos. Nossa, eu tô trabalhando há tanto tempo, isso, essa criança ainda não adquiriu. Às vezes, é, né? Esse refinamento dessa habilidade, esse olhar mais detalhado. E essa questão, né? Que a gente também não faz mágica. Não. Então, Infelizmente, vocês poderiam fazer, né? Ah, quem dera. É. E aí, é muito importante mesmo treinamento, fisioterapia, estar em fisioterapia, porque também tem perdas. Eu acredito que muitas crianças tiveram perdas agora, né? Durante a pandemia. E os pais também vão poder ver como é problemático ficar sem a fisioterapia, ficar sem o profissional e ficar sem essa prática organizada. É, eu puxo também um gancho aqui, Ju, pra falar sobre coisas rápidas, né? Procedimentos rápidos, pra ganhar rápido. então, é, às vezes, né? Uma, uma, ela, ela discorre isso muito bem durante, durante o curso e durante a, o evento, né? Que teve no congresso, sobre cirurgias, né? De, de tendões. E, o quanto que isso, lógico, né? Que isso é a última opção, mas tem famílias que já não querem testar essas primeiras opções, elas já querem ir direto pra cirurgia, a gente respeita e tudo mais, né? Porque a família sabe o que é melhor pra criança, mas a gente tem que deixar muito bem claro como profissional o que que isso traz de consequência a longo prazo. É, você falando isso é até interessante também, né? Os pais verem essa parte, esse curso bônus pra entenderem porque, assim, hoje é vendido que as cirurgias ou o botox ou vários outros tipos, né? Vão trazer, vão fazer que a criança melhore. Com certeza, de imediato ela pode melhorar, mas como é que vai ser esse futuro dela? Eu fico pensando muito na minha irmã Estela porque ela tá com 27 anos. Ela é super canhara, super candidata pra tudo, sabe? Hamstrings, a cirurgia da panturrilha, eu esqueço o nome em português. O alongamento de tendões. O alongamento de tendões. Ela teria, deveria, poderia ter feito, mas como é que seria a marcha dela se ela tivesse feito criança hoje com 27 anos de idade? Ela ainda anda, gente. Tem dificuldades maiores pra andar, mas anda. eu acho importante que no curso a Bili fala como que você vai proporcionar esse alinhamento com um bom centro de marcha de gravidade bem alinhado, como que você vai conseguir jogar esse peso de novo ali no calcanhar pra você não ter que passar pela cirurgia. Então, assim, é sensacional. Então, ela traz o problema e logo em seguida ela te dá a solução. E aí, assim, é muito bom. É, a Bili, ela dá o problema e ela realmente traz a solução. Isso a Flávia falou muito também desse curso. Foi bem interessante ela falar isso. Ela te dá todas as soluções ali de tratamento. Ela fala das órteses também e isso é bem interessante, né? Essa mudança de percepção que ela trouxe pro Brasil nesses últimos anos do uso da órteses e como deve ser usada a órteses. E ela fala claramente, assim, pra todo mundo. Gente, não adianta nada a gente botar o teratóxido numa criança se a gente não alinhar o pé. porque ela vai continuar com o pé pronado com o centro de massa gravitacional pra frente. Vou botar o teratóxido e vou botar o teratóxido pra trás. Mas aí, ela vai flexionar mais o joelho porque o pé é errado. Ela foca muito nesse posicionamento do pé. Trabalhe mais o pé. Ela deixa isso muito explícito no curso, né? A necessidade de você não esquecer. Às vezes a gente pensa ah, tronco é mesmo superior. Mas e o pé? e as articulações ali do pé e a musculatura do pé e os receptores próprios receptores ali do pé que vão dar uma informação muito importante pra esse corpo em relação ao controle postural. Então, assim, volto a dizer o detalhamento desse curso é sensacional. Ai, gente, gente, amiga, a gente tá eu quero só fazer mais uma pergunta porque as outras outras, gente, que mudanças em sua prática você acha que esse curso vai te trazer e proporcionar? Eu acho que você já respondeu, assim, você vai olhar os detalhes do seu paciente, o movimento e levar isso pros seus alunos. Mas se você pudesse escolher apenas um momento do curso, um momento mais importante pra você que eu sei que é impossível, mas algum que deu assim, ó, caraca, em relação, pode ser em relação ao paciente ou alguma coisa? Em relação ao, então, o momento mais importante do curso pra mim eu acho que é os casos clínicos porque ela mostra as assimetrias, as dificuldades, o desenvolvimento muitas vezes atípico e aí logo em seguida ela vem corrigindo e posicionando e dando alinhamento e dando percepção e dando sensação pra criança sentir o próprio corpo fala sobre o teratógrafo então muitos desses casos clínicos, né, ela soluciona com o uso do teratógrafo e aí logo em seguida depois a gente vê a criança lá com a habilidade sem o uso do teratógrafo e ela discorre muito bem como que foi feito essa progressão do uso das faixas do que que como que foi essa abordagem em casa então esse vou colocar assim como antes e depois dos casos clínicos pra mim foi o que me chamou mais atenção principalmente quando ela aborda nas crianças mais novas né então durante a durante uma das entrevistas o bebê que era bem distônico né sim fala sobre distonia algumas crianças que desenvolvem mais a extensão e esquece de desenvolver os músculos flexores como que você vai trabalhar isso realmente a gente na minha prática eu pego muita criança que tem os extensores muito ativados tem muito aquele padrão né de extensão mas a flexão não foi desenvolvida como que você vai utilizar o recurso do teratog mais as faixas pra proporcionar isso então proporcionar ativação de abdômen proporcionar ativação de luxor e assim ela traz essa ela casa isso né assim a dificuldade na postura com o músculo responsável que precisa ser desenvolvido e não foi desenvolvido novamente mostrando a necessidade do profissional de ter um conhecimento de biomecânica e sinesiologia né então a gente tendo esse conhecimento a gente consegue alcançar muitas vitórias né muitas coisas com os nossos pacientes então isso pra mim no curso foi pra mim foi o mais importante né porque é um recurso né Ju que não é barato a gente sabe não mas mas que vai te dar um retorno que não tem nem como você mensurar então eu acho que vale sim a pena muitas famílias adquirirem né pra manter toda essa questão do alinhamento lá em casa e até os próprios profissionais pra proporcionar isso né pro paciente durante a terapia é o teratóvis ele ele tem um preço né ele é o mesmo ele é basicamente o mesmo preço que ele é nos Estados Unidos né a gente transfere pro real e é bem parecido assim se você for ver online lá é não é barato não é barato não é um produto não é mas assim mas hoje o plano de saúde paga o SUS paga e a gente tem cada vez mais fomentado isso pede filho já vou falar sobre o curso mas o curso ele não é aberto gente a gente abre só turmas tá então ele não tá sempre aberto né mas eu acredito que vai ter segunda turma então vou falar logo vai ter uma segunda turma que a gente vai abrir por causa na verdade eu só ia abrir em fevereiro a próxima turma mas muita gente não conseguiu fazer em outubro e a gente entende aí vem natal e as pessoas poxa Ju eu vou ficar sem trabalhar agora vai ser bom porque eu vou poder estudar fazer o curso não sei o que né vai fechar então a gente vai abrir no dia 9 e 10 de dezembro vão ser só 48 horas porque realmente é pra esse pessoal remanescente não é pra ser uma né é realmente como de natal mesmo que a gente tá abrindo vai ter 10% de desconto porque são só 48 horas pros inscritos e o valor do curso é 598 reais e você tem dois anos é o valor do curso do regras de ouro e você ainda tem mais um curso que é esse de espacidade que a gente falou durante muito tempo de duas horas que é um bônus que é um bônus bem recheiado vamos dizer assim é o presente de natal é o presente mas assim é eu acho que vale muito a pena vale muito a pena o conhecimento adquirido nesse curso é algo que realmente a gente às vezes eu eu já fiz vários cursos de abordagem principalmente bebê prematuro bebê de risco e não foi discorrido isso da maneira e foram presenciais e não foi discorrido da maneira que é discorrido no regras de ouro então assim tô ansiosíssima pelo curso do Tera vocês vão lançar não vão? vai em janeiro em janeiro pra lançar vai pois é e pra você vai ser muito mais fácil o curso do Tera Togs porque você já vai ter uma base muito grande assim o curso do Tera Togs é um curso maior é um curso pesado principalmente a segunda parte do curso que é a parte de pé então aprender todas essas medidas que a Bila ensina do Raider modificado gente esse aí você vai aprender rever, rever, rever e depois você vai lá no presencial pra poder aprender de verdade pois é é uma programação mas assim como você já eu tava vendo acompanhando a página e o perfil e eu vi algumas coisas e eu falei assim meu Deus eu tenho que fazer eu vou ter que dar um jeito eu vou ter que ir pra lá pra fazer essa parte presencial não posso deixar essa oportunidade não, mas calma vai ser organizado de forma tranquila não vai ser nada aloloco entendeu é pra todo mundo poder vir e se organizar vão ser várias turmas e o que eu gosto e o que eu gosto é assim é essa questão né de lançar com antecedência pra quem é de fora se programar porque por exemplo eu tenho que deixar meus pacientes aqui eu tenho que programar minha saída da universidade e às vezes isso em cima da hora não funciona então assim eu já peguei né vi alguns vídeos e rios que vocês têm feito sobre a programação do curso sobre né algumas coisas que vai ter no curso ó a Flavinha né e aí eu já 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 estou programando meus 2021 pra fazer esse curso não o o CTF vai ser online um né então vai ser o CTF um e dois a parte teórica vai ser toda online de novo eu vi né vai facilitar pra quem pra essas questões de deslocamento né então aí depois pro profissional que quiser pegar o fazer a parte presencial pra poder ter o até o certificado de fitter teratógico você tem que ir pro prático aí o prático a gente vai marcar várias turmas e você tem dois anos pra fazer o prático entendeu da mesma forma que tem dois anos pra ver o teórico você vai ter dois anos no período desses dois anos pra poder estar se organizando pra fazer o prático pra poder então assim é uma forma que a gente tá vendo porque tem que ter o prático gente não tem como entendeu não é um curso que você possa só fazer o online e as medições são difíceis tem que realmente botar a mão na massa então aí você vai ter dois anos aí pra poder se organizar porque é difícil gente o Brasil é continental passagem é cara hotel é caro é uma organização brutal mas é isso que eu tô falando então pra quem é pra quem faz um grande deslocamento por exemplo aqui eu teria que ir pra Belo Horizonte seis horas e meia de viagem e de lá pegar um avião pra poder ir até você então assim esse deslocamento não fica barato e é cansativo muito cansativo então assim quando a gente programa com certeza né eu sempre durante o ano eu tento pelo menos fazer dois a três cursos por ano e normalmente eu vou pra Belo Horizonte que é o local mais próximo né mas muitas vezes esses cursos não são dados lá e aí a gente precisa se deslocar um pouquinho mais mas isso muito bem programado acontece o negócio é quando a sensorial tem cursos maravilhosos também né aí perto em Belo Horizonte né e a sensorial eu acho que ia trazer a Billie também esse ano isso na verdade era o final do ano passado aí jogou pra esse ano também e aí a mesma forma que eu não tenho como trazer a Billie porque todo mundo quer o curso do pé você já deve ter visto isso do gesso seriado é mas pra fazer o gesso tem que fazer o pé e pra fazer o pé são oito dias de curso presencial gente vocês não vão entender é o pessoal sai chorando é bravo com certeza oito dias de imersão de Billie é pesado assim meu sonho é que ela gravasse o pé teórico ou gravasse pra ser online pra depois só fazer um prático e gesso depois mas isso é sonho meu entendeu isso é meu sonho meu também eu também vamos sonhar gente seria tão mais fácil as pessoas poderiam ver e rever o curso do pé chora um dia aí vem e chora de novo porque é muito difícil é muito difícil é muito difícil mesmo mas bom minha amiga vamos lá deixa eu finalizar já são nove horas já está uma hora já batendo um papo deixa eu dar umas notícias que o pessoal do marketing mandou tenho duas notícias pra dar a primeira que a gente fez três semanas de Black Friday antecipadas com valores assim de muito desconto quem perdeu maravilhoso é quem perdeu essas semanas durante 48 horas começando hoje o site está com 20% de desconto não é o do antecipado mas são 20% de desconto que a gente está dando essas 48 horas então começando hoje já está lá a gente vai abrir o curso regras de ouro de novo por apenas 48 horas no dia 9 e no dia 10 de dezembro e a gente vai abrir as pré-inscrições eu acredito que no dia 2 que a gente deve estar abrindo a pré-inscrição para o curso e é isso e qual cidade vai ser o presencial Michele Lima não sei porque a gente ainda nem lançou o teórico o teórico vai ser lançado só em janeiro aí a partir daí a gente vai começar a ver essa questão inclusive do presencial como é que a gente vai organizar eu tenho várias ideias para tentar melhorar para todo mundo mas eu vou ter que ver mesmo como é que está a turma os locais que as pessoas estão inscritas para a gente ver o que vai ser mais fácil para todo mundo tá Natália muito obrigada eu agradeço adorei conversar com você você é muito clara muito objetiva me fez eu estou muito feliz por tudo que você falou e muito obrigada mesmo eu que agradeço Ju pelo convite de passar um pouquinho aqui da experiência que foi fazer esse curso e realmente para quem tiver a oportunidade de fazer façam façam mesmo porque vocês não vão se arrepender realmente um conteúdo brilhante muito obrigada por ter colocado esse curso online e ter chegado até aqui em Valadares porque é difícil para a gente às vezes achar um curso assim tão bom e quem é de Valadares fala onde é a sua clínica e o nome da sua clínica como é que a gente segue você nas redes sociais para poder descobrir a clínica então a clínica onde eu trabalho não tem não tem perfil nas redes sociais é uma coisa que a gente está tem que mudar é mas é da direção mas eu tenho o meu Instagram profissional que é arroba fisio ponto natalia vieira fica o convite e aqui em Valadares a clínica onde eu trabalho chama Fisio Clínica no centro da cidade na rua Olegário Maciel tem os dados na bio do meu Instagram tem o meu contato lá do WhatsApp também quem tiver interesse e conhece um pouquinho mais sobre o meu trabalho é só entrar em contato pela bio do Instagram então gente muito obrigada uma boa noite de quarta-feira obrigada Nath mesmo beijo tchau 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 gente beijo tchau tchau